Música Salve galera, bem vindo ao Tipo War Show Meu nome é Fernando e hoje vou explicar pra vocês como se joga Triora, a cidade das bruxas Um jogo de 2 a 4 jogadores desenvolvido pelo designer Michael Alves e financiado pela Mipo BR Vamos começar com a preparação do jogo Cada jogador escolhe uma cor Então, distribua a cada jogador um tabuleiro individual referente a cor escolhida Bem como os marcadores de poção, 3 peças de ervas de cada cor, vermelho, verde, amarelo e azul 15 marcadores de ruína, 3 discos e ainda os Mipos e as cartas referentes a bruxa e o familiar escolhidos Cada jogador coloca um marcador de poção no espaço zero em cada um dos tipos de poções no seu tabuleiro individual Também deve colocar uma peça de erva de cada cor no espaço de semente do círculo central do seu tabuleiro individual O espaço superior esquerdo e o restante das peças de ervas no espaço de erva, o espaço superior direito Deste modo, haverá duas peças de ervas de cada cor neste espaço Posicione ao centro da mesa o tabuleiro de triora Coloque o marcador de sacrifício no espaço mais destacado da trilha do círculo de pedras Coloque também um dos discos coloridos de cada jogador no espaço 20 da trilha de pontos de ruína E outro disco no espaço 4 da trilha de inquisição Para esta última trilha é importante a ordem que os discos estão empilhados Portanto, embaralhe as peças e aleatoriamente posicione-as umas sobre as outras Embaralhe as cartas de cidadão e aleatoriamente distribua 7 cartas nos espaços indicados no tabuleiro viradas para cima O restante das cartas formará um deck que deve ser mantido com as faces voltadas para baixo Próximo à área de jogo Ainda próximo à área de jogo, forme as reservas das fichas de prata e de zumbi Posicione o mipo do inquisidor no espaço do castelo E o mipo da morgana no espaço do cemitério E está pronta a preparação de triora Vamos agora às regras do jogo Em triora, várias mulheres estavam sendo condenadas sob acusação de bruxaria Neste jogo, cada jogador assume o papel de uma bruxa que vai a esta cidade buscar justiça Triora é jogado em várias rodadas até que algumas localidades do mapa estejam completamente arruinadas Ou, caso alguma bruxa com alto nível de procura pela inquisição seja capturada pelo inquisidor Ao final do jogo, o jogador com mais pontos de ruína vence a partida Uma rodada é composta de três fases Entardecer, noite e dia Na fase do entardecer, os jogadores devem posicionar o seu disco colorido restante Em algum espaço da trilha da ordem de turno Ganhando os benefícios nela descrito Contudo, o jogador que começará posicionando este disco Será o jogador que estiver mais à frente na trilha da inquisição Sendo seguido pelos outros jogadores em ordem decrescente Nesta trilha, sempre que dois ou mais discos estiverem no mesmo espaço e empilhados É considerado mais à frente na trilha de inquisição o disco que estiver mais acima dos outros Sempre que um disco for movimentado e tiver que parar em um mesmo espaço que o outro disco Empilhe-o sobre o outro disco A fase da noite é a principal fase do jogo Nesta fase, seguindo a ordem crescente dos discos posicionados na trilha do turno Os jogadores irão realizar dois turnos cada Posicionando seus meeples de bruxa e familiar Um a cada turno em alguma localidade do tabuleiro E executando a ação nela descrita O jogador pode escolher em qual ordem deseja posicionar seus meeples Mas sempre que posicionar um deles Ele deve virar a carta correspondente ao meeple posicionado Para indicar que nesta rodada ele já foi movimentado Note que inicialmente todos os meeples estarão fora do tabuleiro Portanto, na primeira rodada, os jogadores irão simplesmente posicionar os seus meeples no tabuleiro Mas eles deverão permanecer naquela posição até a próxima rodada A partir desse momento, nenhum dos dois meeples sairá mais do tabuleiro Porém, o posicionamento desses meeples segue algumas regras O meeple do familiar poderá apenas ser alocado somente em espaços vazios Ou seja, não ocupados por outros meeples de bruxas e ou familiares Quando posicionado em uma localidade O familiar executa a ação normal do local Descrita acima do símbolo do pentagrama Já o meeple da bruxa pode ser posicionado em qualquer localidade Mesmo ela estando ocupada por outros meeples Quando posicionada em uma localidade Além da ação normal do local A bruxa concede um bônus de ação descrito abaixo do símbolo do pentagrama Estas ações são todas opcionais Ainda, se uma bruxa for posicionada em uma localidade que já possui uma outra bruxa Então, o jogador que possui a bruxa já posicionada Ganha o benefício de executar a ação bônus da bruxa naquela localidade instantaneamente Porém, não executa a ação normal Ao virar a carta da bruxa O jogador recebe imediatamente um caldeirão Cada caldeirão permite ao jogador produzir uma fórmula de poções Que veremos mais a seguir Não há uma ordem certa para se executar essas ações Portanto, se o jogador posicionar uma bruxa em alguma localidade Ele pode, por exemplo, primeiro executar o caldeirão para produzir a poção necessária para pagar naquela localidade Depois executar a ação bônus da bruxa para daí então executar a ação normal do lugar Nas próximas rodadas, o jogador é obrigado a movimentar seus meeples para uma localidade diferente das que eles se encontram no momento E para isso, não precisam respeitar as rotas de estradas desenhadas no tabuleiro de Triora Essas estradas serão relevantes somente para os meeples do Inquisidor e da Morgana Antes de partir para a descrição das localidades Vamos falar sobre a produção de poções No círculo central do tabuleiro de cada jogador existem quatro regiões Região da semente, região do plantio, região da colheita e a região da erva Para produzir poções, os jogadores poderão usar as peças de ervas que estão sobre a região de ervas No próprio tabuleiro, mostra o custo para a produção de poções de cada fórmula Note que um caldeirão permite produzir uma fórmula, mas isso não significa uma poção Se o jogador gastar mais ervas, ele pode produzir até duas poções daquela fórmula no mesmo caldeirão Assim, o jogador move as peças das ervas utilizadas para o espaço da semente E posiciona o marcador de poção daquela fórmula conforme a quantidade produzida Na poção Arcano, estão indicadas ervas da cor branca na fórmula Isso significa que o jogador pode utilizar ervas de qualquer cor como ingrediente para produzir esta poção Sendo ela cores iguais ou diferentes Para que uma erva volte a estar disponível para a produção de poções no espaço de ervas Ela deve rodar o círculo central no sentido anti-horário da seguinte maneira Para deslocar peças de ervas do espaço de semente para o espaço de plantio O jogador necessitará visitar localidades que lhe forneçam paz A quantidade de paz indica a quantidade de ervas que ele pode deslocar de um espaço para o outro O mesmo acontece para deslocar as peças de ervas do espaço de colheita para o espaço de ervas Inclusive, quando o jogador adquirir uma certa quantidade de paz naquele turno Ele pode dividir essa quantidade entre os dois possíveis deslocamentos Porém, para deslocar peças de ervas do espaço de plantio para o espaço de colheita Demora uma rodada Agora sim, estamos prontos para falar sobre as localidades Existem quatro localidades especiais no mapa que possuem cores distintas São elas Cidade em azul, Rio em amarelo, Masmorra em vermelho e Campos em verde Toda vez que algum jogador posicionar um de seus Mipos, Bruxa ou Familiar, em uma dessas localidades Ele irá executar as ações e depois deverá posicionar um dos seus marcadores de ruína em um dos espaços disponíveis Repare que esses espaços possuem marcações de pontos Indicando a disponibilidade conforme o número de jogadores na partida Partidas com dois jogadores utilizam somente três espaços Com três jogadores, quatro espaços E com quatro jogadores, utilizam todos os cinco espaços Quando uma localidade é completada com os discos de ruínas Conforme o número de jogadores da partida Significa que ela foi destruída Uma vez que uma localidade foi destruída Nenhum jogador pode mais posicionar seus Mipos nesse espaço Logo, não desfrutará mais de seus benefícios E agora uma parte super importante a respeito dessas localidades Uma das condições de final de partida se dá Quando três dessas quatro localidades forem destruídas Portanto, fique atento Para executar as ações dessas localidades O jogador, além de posicionar um dos seus Mipos nesse espaço Deve pagar uma poção do tipo especificado no mapa Ou então pagar uma ficha de zumbi Nos campos, localidade verde O jogador deve pagar uma poção verde Ou uma ficha de zumbi A ação normal dessa localidade fornece ao jogador Quatro passos e seis pontos de ruínas Pelo avanço de três casas na trilha da inquisição A ação bônus da bruxa concede mais duas pás ao jogador No rio, localidade amarela O jogador deve pagar uma poção amarela Ou uma ficha de zumbi A ação normal fornece ao jogador Oito pontos de ruína Pelo avanço de uma casa na trilha da inquisição O bônus da bruxa permite então Que o jogador volte duas casas na trilha da inquisição Nas masmorras, localidade vermelha O jogador deve pagar uma poção vermelha Ou uma ficha de zumbi A ação normal fornece ao jogador Quatro pratas e mais dois pontos de ruína Pelo avanço de três casas na trilha da inquisição O bônus da bruxa fornece uma prata adicional Na cidade, localidade azul O jogador deve pagar uma poção azul Ou uma ficha de zumbi Como a ação normal O jogador possui duas opções Ganhar duas pratas e sete pontos de ruína Pelo avanço de duas casas na trilha da inquisição Ou adquirir um cidadão E quatro pontos de ruína Também pelo mesmo avanço de quatro casas Na trilha da inquisição O bônus da bruxa fornece dois pontos de ruína adicionais No cemitério O jogador deve pagar uma poção de necromancia Nesse espaço A ação normal é receber duas fichas de zumbi E avançar quatro casas na trilha da inquisição A ação bônus da bruxa permite o jogador ganhar mais uma ficha de zumbi Avançando mais cinco espaços na trilha da inquisição Na antiga torre do mago O jogador deve pagar uma poção arcana Nesse espaço A ação normal permite usar uma ação normal de qualquer outra localidade do mapa Como se o jogador tivesse colocado seu me polar A ação bônus da bruxa permite usar a ação bônus da bruxa daquela localidade escolhida No covil do alquimista O jogador recebe dois caldeirões Podendo produzir até duas fórmulas de poções Uma particularidade desse espaço É que o jogador pode gastar uma peça de prata Para substituir uma erva necessária para a produção de uma poção Ele pode gastar quantas pratas quiser desse modo O bônus da bruxa permite o jogador vender uma poção por três pratas Ou duas poções por quatro pratas Na casa do pântano O jogador pode, ao custo do avanço de três espaços na trilha da inquisição Recrutar um cidadão Pagando as três poções descritas na carta do cidadão O jogador pega a carta do cidadão para ser Das sete cartas abertas no tabuleiro Somente as cinco superiores estão disponíveis para adquirir As duas cartas mais abaixo somente estão abertas Para que os jogadores possam ter uma previsão das próximas cartas que estarão disponíveis Assim que uma carta é adquirida Deslize todas as cartas restantes para cima Completando os espaços vazios E abre-se então uma carta no último espaço Do deck de cartas de cidadão Essas cartas de cidadão são importantes Pois contam como um marcador de ruína da localidade da cor correspondente Também fornecem algum tipo de benefício no final de cada rodada E ainda podem fornecer pontos de ruína no final do jogo Se combinadas de maneira correta O bônus da bruxa dessa localidade concede ao jogador um caldeirão Que, lembrando, é uma ação que pode ser realizada antes da ação normal Se assim o jogador desejar A floresta é uma localidade bem diferenciada É a única localidade que possui espaços individuais para posicionamento dos meeples Isso permite que um jogador mantenha seu meeple nessa mesma localidade Apenas movendo de um espaço para outro E assim executando a ação de uma mesma localidade por duas rodadas seguidas Na ação normal O jogador recebe três pás e um ponto de ruína O bônus da bruxa concede duas pás adicionais Note que essa localidade possui um símbolo do inquisidor marcado com X Mais pra frente explicaremos a atuação do meeple do inquisidor Mas o importante a se observar É que esta é a única localidade do mapa que está livre do inquisidor No círculo de pedras Com a ação normal O jogador avança no sentido horário A ficha negra do sacrifício Para o próximo espaço disponível E adquire o bônus descrito O jogador pode fazer sacrifícios Pagando poções e ou pratas Para avançar mais uma vez A ficha negra no círculo Esses sacrifícios podem ser realizados Quantas vezes desejar numa mesma rodada O bônus da bruxa permite ao jogador duas opções Na primeira ele pode Por até duas vezes Pular uma casa E ganhar o benefício da próxima Ou então andar duas casas na trilha da inquisição Para andar uma casa extra E ganhar o benefício indicado Se houver mais de uma bruxa nesse local Primeiro o jogador que ativou a localidade resolve suas ações E as demais bruxas resolvem suas ações na ordem de turno daquela rodada Na última localidade temos o castelo O jogador deve pagar Uma das duas poções A sua escolha A poção vermelha Ou a poção roxa Para cada tipo de poção Que o jogador pagar Ele terá um benefício diferente Além da poção O jogador deverá pagar Uma certa quantidade A quantidade de fichas de prata Quanto mais pratas ele pagar Maior será a recompensa Daquela poção Que ele resolveu pagar A poção vermelha Favorecerá a redução de casas Na trilha da inquisição E alguns pontos de ruína Enquanto que a poção roxa Concede muitos pontos de ruína Pelo custo de um grande avanço De casas na trilha da inquisição Assim que o jogador pagar A poção e a quantidade de pratas Para um determinado benefício Da tabela presente no castelo Ele deverá posicionar Um de seus marcadores de ruína No espaço de coroa Logo abaixo do benefício escolhido Essas coroas fornecerão Pontos de ruínas no final do jogo Algumas cartas de cidadão Também fornecem coroas A serem contabilizadas ao fim do jogo Uma vez que um desses espaços de coroa No castelo for preenchido Aquela coluna de benefícios Logo acima Não pode mais ser utilizada Por mais nenhum jogador Naquela partida Independente da poção utilizada O bônus de bruxa Dessa localidade Permite que o jogador Pague sete pontos de ruína Pela possibilidade de executar A ação normal De qualquer localidade colorida Porém Ele não executa A ação bônus de bruxa Do local Quando todos os jogadores Alternadamente E na ordem do turno Daquela rodada Tiverem jogados Dois turnos Em cada um deles Posicionando um dos seus Meeples Bruxa e familiar Finaliza-se a fase da noite E começa a fase do dia Nesta fase Os Meeples Do inquisidor E da morgana São movidos E seus efeitos Resolvidos Começando pelo inquisidor Ele deverá se mover Até dois espaços Pelas estradas de triora Ele sempre irá Na direção da bruxa Que ocupar A maior casa Na trilha da inquisição Lembrando que Em caso de dois jogadores Estiverem na mesma casa É considerado Mais na frente Aquele que estiver Com o disco Mais acima do outro Se o inquisidor Encontrar A bruxa Mais procurada Pela inquisição Antes de completar Seus dois movimentos Ele finaliza Sua movimentação Naquele espaço O espaço Em que o inquisidor Inicia a movimentação Também é considerado Para sua procura Pela bruxa Se no meio do caminho O inquisidor Encontrar Por outros familiares O jogador Dono daquele familiar Avança duas casas Na trilha da inquisição Se ele encontrar Outras bruxas O jogador Dono daquela bruxa Avança cinco casas Na trilha da inquisição E aqui vamos A mais uma parte Extremamente importante Do jogo Mais uma condição De fim de jogo Se o inquisidor Chegar até o espaço Em que se encontra A bruxa mais procurada Pela inquisição E o jogador Já estiver Ou alcançar A casa trinta e dois Da trilha de inquisição Significa que essa bruxa Foi capturada E queimada Em uma fogueira Inicia-se então O fim do jogo Porém O jogador Cuja bruxa Foi capturada Pela inquisição Não participa Da pontuação Final do jogo E todos os seus Pontos de ruína São desconsiderados Importante lembrar Que a localidade Da floresta É o único lugar Livre da procura Do inquisidor Ele ainda Pode passar Por essa localidade Mas as bruxas E familiares Desse espaço Não sofrem Sua penalidade Em seguida A morgana Se movimentará Também até duas casas Seguindo as estradas De triora Na direção da bruxa Que ocupar A menor casa Na trilha da inquisição Ela segue Essencialmente As mesmas regras Da movimentação Do inquisidor Contudo Ela não terá Efeito nenhum Se passar Ou parar Em espaços Contendo familiares Quando a morgana Encontrar alguma bruxa O jogador Dono daquele meeple Poderá escolher Entre ganhar Um dos benefícios Da morgana Ou não São eles Ganhar Cinco pontos De ruína Pelo avanço De três casas Na trilha da inquisição Ou ganhar Três pás Pelo avanço Das mesmas Três casas Na trilha da inquisição No caso de haver Mais de dois caminhos Possíveis Para o deslocamento Desses meeples Inquisidor Ou morgana Deve-se dar preferência Pelos caminhos Que passe pelo cemitério Ou pela torre Sempre que um jogador Precisar avançar Casas na trilha Da inquisição Para além Da casa 32 O jogador Perderá Um ponto De ruína Para cada espaço A mais Que deveria ter avançado Antes de finalizar A rodada Os jogadores Devem mover Suas ervas Do espaço De plantio Para o espaço De colheita E então Ganhar os benefícios Concedidos Pelas cartas De cidadão Adquiridas O jogo Prossegue Para uma nova Rodada Iniciando-se Com a fase Do entardecer E assim por diante Até que algum jogador Satisfaça Uma das duas Condições De final de jogo Destruir a terceira Localidade Colorida Ou ter a bruxa Capturada pelo inquisidor Estando na casa 32 Da trilha Da inquisição Aquela rodada Então deve ser Finalizada Com as demais Ações Dos outros jogadores E começa-se A contagem Dos pontos De ruína Do fim Do jogo No canto Inferior Direito Do tabuleiro Possui um resumo Da pontuação Final do jogo Primeiro Os jogadores Verificam Um domínio Em cada localidade Colorida O jogador Que obtiver Mais marcadores De ruínas Assim como Cartas de cidadão Daquela localidade Possui maior domínio E portanto Ganhará Dez pontos De ruína O segundo jogador Com a maior quantidade Ganha seis pontos O terceiro Três pontos E o quarto Nenhum ponto Em caso de empate Os jogadores Somam os pontos Da posição Que deveriam ocupar E da anterior E dividem por dois Sempre arredondando Os valores Para baixo Para um jogador Ganhar alguma pontuação Por domínio Ele deve possuir Pelo menos Um marcador De ruína Naquela localidade A segunda Pontuação Na realidade É uma penalidade O jogador Que estiver Mais à frente Na trilha Da inquisição Perde 24 pontos De ruína O segundo Dezesseis pontos O terceiro Oito pontos E o último Nenhum ponto Na terceira etapa Da pontuação Os jogadores Contam suas Coroas Adquiridas No castelo E também Em algumas Cartas de cidadão O total De coroas Determinará Quantos pontos De ruína O jogador Ganhará Segundo a tabela A quarta etapa Diz respeito As cartas De cidadão Os jogadores Podem formar Conjuntos Com cartas Diferentes Mas uma carta Pode pertencer Somente A um conjunto Um conjunto De duas cartas Diferentes Concede três pontos De ruína Um conjunto De três cartas Diferentes Nove pontos De ruína E o conjunto De cartas Dos quatro Cidadãos Diferentes Concede Dezoito pontos De ruína Por fim Cada ficha De zumbi Ficha de prata E poção Preparada No seu tabuleiro Individual Concede ao jogador Um ponto De ruína E pronto O jogador Com a maior Quantidade De pontos De ruína Vence a partida Se houver Um empate Vence o jogador Que for menos Procurado Na trilha Da inquisição E é assim Que se joga Triora Eu espero Que eu tenha ajudado Que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Dê o like E aproveite Para clicar no botão Para se inscrever E ativar o sininho Para ficar ligado Nos próximos vídeos Que virão Se possível Compartilhe esse vídeo Com os amigos Para que nosso canal Possa crescer cada vez mais Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Deixe nos comentários Que eu ficarei feliz De responder Assim que possível Não deixe de nos seguir No nosso Instagram O arroba Tipo Or Você também pode mandar Um e-mail Para o É tipo Or Arroba Gmei .com E se você quiser Mais conteúdo Confira o nosso podcast É tipo Or Lá no Spotify No mais Um grande beijo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau